Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e a gente vai te falar sobre o resultado do Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar no segundo trimestre de 2022 começando a maratona dos supermercados, as empresas de supermercados, atacarejos e coisas desse tipo em geral Pão de Açúcar, eu fiz um vídeo interessante dele no começo do ano passado, então não sei se vocês vão lembrar já na época ali que teve a cisão do açaí, o mercado sim tinha uma certa dificuldade com a avaliação do Pão de Açúcar porque quando saiu o açaí, teve lá a questão contábil do preço atribuído, uma confusão e pois vem, parece que continua a confusão, porque o Pão de Açúcar em si teve um ano meio modesto assim de lá para cá, faz mais ou menos um ano, alguma coisa assim, na verdade faz mais foi mais para o começo do ano, mas tudo bem, foi um ano meio duro, final do ano passado até o primeiro tri desse ano tinha sido meio devagar, nesse segundo tri já começou a melhorar só que dentro do Pão de Açúcar tem a operação do Grupo Êxito, que é na América Latina e principalmente Colômbia está indo muito bem, e eu estava vendo lá, o pessoal avalia o Grupo Êxito na casa de 11 bilhões de reais, 10 bilhões de reais, alguma coisa assim tendo cupão de açúcar hoje, está valendo 6, aí tem a dívida que flutua muito devido à sazonalidade do negócio, então assim, é um ativo meio difícil de olhar, de analisar de avaliar, porque ele tem várias coisas diferentes, primeiro, o negócio do supermercado ele é muito sazonal, ou seja, o primeiro tri, segundo tri é meio devagar, aí no final do ano começa a acelerar, no quarto trimestre a empresa ganha dinheiro que ela não ganhou o ano inteiro, o estoque, capital de giro, mesma coisa, confusão, fluxo de caixa de Pão de Açúcar, só olha o anual, por favor, porque senão leva muita confusão, então a empresa já é difícil de analisar, com a cisão lá do açaí, ficou assim, a gente não sabia exatamente, o atacarejo estava forte, mas o Pão de Açúcar tinha que sobrar, era interessante, aí logo depois teve a venda das lojas do Extra para o recém-incendido açaí, curioso, então assim, complexo eu acho de analisar o Pão de Açúcar, mas está lá, a gente já vai ver aqui que o resultado começou a melhorar, então crescimento de receita, mas principalmente de venda das mesmas lojas, por que tão importante venda das mesmas lojas no Pão de Açúcar? E como ele mudou tanto, vai de um ano para cá, um ano e meio para cá, saiu açaí, depois saiu o Extra, aí os caras estão reformando as lojas do Pão de Açúcar, reposicionando a marca, se você comparar a receita total, pode dar uma avaliação errada, e só olhando venda das mesmas lojas, foi muito bom, a gente já chega em algum lugar lá, mas foi muito bom, foi bom, aqui ó, total mesmas lojas, desculpa, total mesmas lojas, esse lado de cá, 4%, 6%, assim, está ok, só que vinha negativo esses números, né, vinham bem fracos para falar a verdade, então parece que o mercado ruim, mercado para supermercados, mas a situação econômica mais difícil para supermercado e tal, que a gente está vivendo aí desde do rebote da pandemia para cá, porque logo no início da pandemia foi o contrário, jogaram tudo para cima, parece que está revertendo agora, tá, então toda essa questão de poder de compra, de inflação e tal, parece que começou a reverter com a melhora aí, principalmente desse indicador mesmo as lojas, então o negócio aqui no Brasil parece que está se ajeitando, e esse é o grande ponto, porque não adianta nada ter lá o grupo êxito valendo não sei quanto lá dentro, né, se o Pão de Açúcar Brasil não engatar e ficar nessa mesmice, mas parece que está levemente já tendo uma melhora, então foi um trimestre bom, achei positivo, tá, em termos de rentabilidade ainda uma certa pressão, mas aqui entra aquela sazonalidade cabulosa e mais depreciação, mais um monte de coisa, é difícil, cara, analisar supermercado, quem quiser depois dá uma olhada lá naquele vídeo que a gente falou de uma maneira mais completa sobre as questões contábeis, né, e o grupo êxito, que hoje é o principal ativo do grupo, está lá crescendo dois dígitos, né, tanto que surgiu até boatos que eles iriam fazer ali, né, alguma forma de reconhecer esse valor, fazendo um re-IPO, ele tem, ele é listado lá na Colômbia, mas não sei exatamente o status, mas enfim, né, o pessoal fica meio agoniado, porque tem um ativo muito bom lá dentro, crescendo, entregando resultado, voando, e ele meio que não é reconhecido, né, enfim, eu acho que se você gosta de pecar, né, Pão de Açúcar 3, que é o grupo Pão de Açúcar, né, você tem que gostar de tudo, né, não é só esperando um dia fazer o IPO lá do grupo êxito, né, o grupo Pão de Açúcar tem que gostar da operação no Brasil também, tá, senão é um papel muito ingrato ter que comprar uma empresa para esperar ela vender alguma coisa, eu não gosto muito disso, acho que a gente começa a bagunçar muito, começa a virar muita cabeça de trader aí na história, mas a operação no Brasil não é de toda ruim, né, passou por uma certa dificuldade, agora está tendo esse reposicionamento, né, reforma de lojas, da marca, mas pelo visto parece que o pior já passou, tá, novo grupo, começa a colher frutos da transformação, então é exatamente o que eu estava falando, venda as mesmas lojas é o principal indicador para o Pão de Açúcar agora, tá, 20 single digits, né, não é grande coisa, mas positivou já pelo menos, enfim, a margem continua pressionada, né, eles falaram que não repassaram totalmente a inflação, né, foi estratégico e tal, estou no meio das reformas, e o grupo êxito consolidado teve um resultado bom, mas, né, vem basicamente lá da Colômbia esse resultado, então o Grupo Pão de Açúcar apresentou um resultado sólido, melhoria as operações do Brasil, manutenção de crescimento do grupo êxito, né, ponto-chave, no Brasil começamos a colher os frutos, né, ou seja, o trabalho ainda está aos poucos, tá, meio processo de transformação, integrando formatos e blá 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 e tudo mais, tem que entregar, mas eles comentaram que ganharam um pouquinho de market share, positivo e tal, legal, né, isso tem que dar continuidade, deu, virou, positivou lá o semi-store sales, então vamos daqui em diante, crescendo, retomada das fortalezas, o robusto pilar, esse aqui tem mais pra frente melhor, então vamos ver agora, né, cada segmento, então a parte aqui, Brasil, sem posto de gasolina, por quê? Tem alguns postos de gasolina que estão atrelados ali, principalmente aqueles hipermercados, né, e é uma dinâmica diferente, né, outra história tem a ver com preço de combustível, não sei o quê, então por isso que eles colocam ex postos aqui, pra gente ter uma noção melhor da operação de varejo no supermercado, que é o que interessa, né, o resultado bem bom, né, contextualizando, né, que estava difícil, que veio negativo, acho que no primeiro 30 foi negativo e tal, então, legal, é bom que virou a chave que positivou, tá, ainda tem, né, alguma coisa das lojas do Extra, que foi feita essa negociação, também não lembra, foi mais ou menos nesse período do ano passado, né, das vendas lá, então tá descontinuado, mas enfim, um resultado, né, enfim, positivo, aqui eles comentam sobre a mudança de mix e, né, agora pros formatos mais próximos, valorizando mais a marca Pão de Açúcar, teoricamente faz sentido, tá, esse reposicionamento deles parece legal, só que não tava dando resultado até agora, tava começando a preocupar, tá, não, legal, vamos reposicionar, focar nas nossas fortalezas, vender o Extra e ficar ali, né, com o filézinho, bacana, aí foi passando trimestre, foi ver resultado fraco, fraco, tava preocupando, o Extra foi já um pouco melhor, aqui eles falam um pouco mais sobre esses pilares estratégicos, né, nada revelador, crescimento de top line, todo mundo quer, NPS, né, também tendência, que mais, digital, ainda não é aquelas coisas mais, vai crescendo um pouquinho, né, como é que é, 11% de crescimento, é, enfim, é isso, deixa lá, se der um boom digital de novo e a coisa começar a crescer, ótimo, né, mas tem que focar no core, que são as lojas, então, tão fazendo lá as conversões de loja, lojas abertas, reformas, né, pra fazer essa transição pro novo modelo de loja, que tem mais, sei lá, perecíveis, acho que é o termo que eles colocam lá, tem uma margem maior, vende mais, então, essa é uma das bases dessa reestruturação, tá, logo, ano de CAPEX, tudo mais. Grupo, êxito é quem tá carregando o pão de açúcar nas costas, né, resultado muito bom, muito forte, crescendo em cima de uma base forte, né, que já era, ó, crescimento expressivo, mesmo as lojas, 27%, que paulada, hein, tá crescendo muito forte mesmo, economia muito dinâmica e tal. Pô, será que o Brasil se recupera e volta a ter esse dinamismo? Então, tá aqui, minha operação é principalmente na Colômbia, tem um pouquinho Uruguai e Argentina, mais Uruguai, acho. Tá, desempenho financeiro é aquilo que eu comentei, tá, você, eu ficar olhando, só o resultado de um trimestre isolado no ano é muito caótico, porque o negócio é muito sazonal, supermercado. Mas se você compara ali e tal, pelo menos pra ver mais ou menos em linha, a gente vê que tá mais ou menos no mesmo pé que no ano passado, né, lembrando que essa comparação também é dura, porque ano passado o segundo tri, acho que já tinha acendido o açaí, mas não as lojas extra. Então, você tá me comparando laranja com banana, né? Eles deram aí um EBITDA ajustado, porque eu acho que o EBITDA contábil deve ter sido zero, negativo, sei lá. Ah, eles dão uma visão pro forma, mas aqui não dá muita diferença, praticamente os mesmos números, tá. Aqui, então, a rentabilidade tá meio comprometida, a margem um pouquinho apertada, né, desde lá da margem bruta, passando pela parte da reforma das lojas, da reeducação das lojas, né, que demora um tempo pra pegar, mas o ideal é que isso aqui voltar um pouco, né? Provavelmente aqui tenha feito o mix de ter lojas extra no ano passado também. E no grupo êxito, esse é só alegria, cara, esse é bidão alto, né, no semestre forte também, crescendo pra caramba, legal, bem legal. Tá, menos de 4%, blá, 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 outros desfez, o resultado financeiro piorou um pouquinho, né, aumentou a taxa de juros, embora o endividamento da empresa é tranquilo, acho que eles vão colocar aqui já, né, nesse momento do ano, a empresa é tão sazonal que a dívida, ela varia de uma maneira sensível ao longo do ano, tá, a dívida vai aumentando no meio do ano, aí vem o quarto trimestre, vup, vira pra caixa positiva, né, bizarro, né, quem quiser ver mais isso, dá uma olhada nesse vídeo que eu recomentei. Então, no momento, dívida 1.9 vezes, tá, tranquilo, lembrando que a empresa tem bastante recebível da venda das lojas do extra, né, então, contando com os recebíveis que tem aí até janeiro de 2024, um ano e meio pra receber, né, aí sim, é quase 3 bi pra receber, bastante dinheiro, ela ficaria praticamente sem dívida, na verdade, numa média de caixa no ano, provavelmente com caixa positiva e tal, pão de açúcar, por isso que os caras estão gastando aí em reforma e tal, sem dó. Enfim, ok, investimentos, investimentos, né, não parece grande coisa, mesmo eles fazendo todas as reformas e tal, que é legal, né, porque poderia estar sendo um ralo de dinheiro aí as reformas, e é isso, ESG e tudo mais. Então, assim, eu acho interessante o case do pão de açúcar, incomoda um pouquinho se esse, assim, um principal fator deles sejam os hidden assets, né, os ativos que estão lá no balanço, mas que não são bem reconhecidos, ainda tem a participação da Sinova, né, que é uma empresa de e-commerce lá na França, enfim, esses tempos eu cheguei a calcular quanto que era, né, já não é, não é um valor absurdo de dinheiro, mas é relevante frente ao valor aí do pão de açúcar, o êxito vale muito, mas a realidade é que tá tudo lá dentro hoje, tá, então, né, meu conselho aí pra quem está considerando pão de açúcar é considerar, gostar também dessa operação aqui no Brasil, dessa, né, readequação que eles estão fazendo, reposicionamento da marca, reforma de loja, né, porque é meio triste você comprar um troço só esperando um dia que vai vender, que vai fazer spin-off e tal, né, no final das contas acaba não compensando muito. Agora, se essa operação, supermercado no Brasil, né, retomar, crescimento, números melhores, crescer ali um pouquinho, né, o resto vira um plus, né, vira, temos também um ativo lá, contribui com o resultado, né, forte o do grupo êxito e tal, e aí se um dia ia rolar, rolou, mas eu acho que a decisão de investimento aqui do pão de açúcar passa por isso, né, por você, tudo bem, entender que tem hidden assets lá, como diria Peter Lynch, mas que, na verdade, né, você tá comprando uma operação de varejo no supermercado no Brasil, você tem que estar confortável com isso, você tem que entender, né, primeiro como saber analisar bem essa loucura aí de sazonalidade, essa variação do capital de giro, mesmo do caixa, né, do próprio caixa e dívida, variando muito ao longo do ano, sazonalidade grande e tal, tem que entrar de cabeça e assumir essa parte também, tá? Então é isso aí, pessoal, um videozinho simples, pão de açúcar, começando aí os provavelmente três vídeos de supermercados, né, pra gente chegar na live de terça lá e conseguir falar mais de outras operações de varejo. Beleza, pessoal? Então, pão de açúcar é isso aí, grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos, valeu!